e fala pessoal boa noite mais um vídeo da tropic áudio hoje as torres estão tocando né as beta 8.2 mas o vídeo é para apresentar a mini torre teatro 35 black piano ao lado da book teatro 35 preto fosco que coisa linda essa mini torre né bom ela é 70 watts de potência mas são em 4 ohms tá não existe essa mini torre na versão 8 ohms não tem como né são dois alto-falantes de 8 ohms ligados em paralelo é isso aí é uma boa noite até o próximo vídeo